A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, meu amor, você chegou? Não, não falta, você não sabe, acabei de chegar de serviço Tô cansada de você me perturbando umas horas dessas Nossa, o que aconteceu com ele? Meu Deus, o que eu fiz? Ai, nossa Esse Fernando Só porque ele tá desse jeito comigo Me deixa quieto Oi, meu amor Me solta, mãe, acabei de chegar do trabalho Você tá toda suada Fernando Meu amor, vem aqui O que aconteceu com ele? Vem toda vez Ele fica me maltratando Mas, meu amor, vem aqui Vamos conversar, Fernando Vem aqui Fernando O que foi? Já veio te perturbar? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que eu tô arrumando minhas roupas? Mas, Fernando, vou falar um negócio pra você Ó, por que que você tá chegando toda vez do serviço me maltratando? Eu não fiz nada pra você, tudo que você pede eu faço, Fernando Ah, eu cheguei cansado, você quer ficar me perturbando? Fiquei enchendo meu saco? De onde que eu tô enchendo seu saco? Poxa vida Toda vez que você chega, eu quero te abraçar Quero falar como que foi o seu dia Você me trata muito mal Ah, Luana, você tá carente? Poxa, Fernando Meu Deus Toda vez Eu tento conversar com você Você é uma pessoa muito grosso Quer falar as coisas pra mim Poxa, cara Agora você fica me perturbando Quer que eu faça o quê? Por que que você é assim? Toda vez você Desse jeito comigo Deixa eu te falar O que que você vai querer na janta? Eu vou fazer uma jantinha especial pra você hoje Ó, faz o que você quiser Vê na geladeira, olha na cozinha Faz o que você quiser Eu tô de boa Faz o que você quiser comer hoje Nossa Qualquer coisa, tá bom? Tudo pra você assim, né? Mas tudo bem Tá bom? Tô indo no mercado, tá bom? Tá bom, tá bom Não perturba, não Não tem mais isso Meu Deus do céu Por que que o Fernando é desse jeito comigo, cara? Eu trato também o Fernando Como que ele precisa Eu faço Agora ele me tratar mal Mas eu já sei o que eu vou fazer Vou A partir de hoje Vou valorizar eu mesmo Eu mesmo Vou dar valor Cansei de dar valor pra ele Cansei de ficar correndo atrás dele Ele fica Maltratando Falando as coisas pra mim Se eu não fiz nada pra ele Mas eu já sei o que eu vou fazer Vou dar uma volta por cima A partir de hoje É É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Se ele tá me tratando mal A partir de hoje eu vou tratá-lo mal também Se ele quer assim ligar de mim Então vamos Porque a partir de hoje Vou valorizar eu mesmo Já sei o que eu vou fazer Vou aproveitar o que eu saio Vou aproveitar o que eu saio Oi meu amor Tudo bem? Como que você tá? Não? Aqui tá tranquilo Ela saiu Ela foi no mercado Tá tudo em vigor Tô com saudade de você saber Tô com muita saudade de você mesmo De a gente fazendo certas coisas Então Deixa eu te falar É Sabe Eu tô pensando muito nisso Eu não sinto mais nada por ela não Essa boaca Eu já não aguento mais isso não Encheção de saco Fica Tô só perdendo meu tempo só nesse aqui É realmente Eu não suporto mais ela Por mim a gente nem tava mais junto Eu já nem Só tô perdendo meu tempo com isso É meu amor É Então Eu tô com saudade de você né A gente tem que marcar de se ver A gente tem que se ver logo Pra gente Né Passar uma noite junto Pra gente fazer Tudo que a gente tem direito de fazer Aproveitar Nosso momento Tá bom Também te amo Um beijo, tá? Ai Eu assisti um filme Luana a gente precisa conversar É Tem um assunto que eu tô adiando muito tempo Não dá mais pra mim Dá adiante Mas o que aconteceu meu amor? Senta mais perto de mim Olha Você sabe que a gente tá passando Com muito problema no nosso relacionamento Já A gente já não se comunica mais direito A gente Mas é É você que tá acontecendo É você que faz isso Eu te trezo tão bem meu amor Agora você Vim aqui falar Que quer terminar comigo O que aconteceu? Fiz alguma coisa? Me perdoa meu amor O problema não é você, você é uma ótima esposa Você se dedica, você faz tudo em casa Você sabe cozinhar, você sabe o que mais O que está acontecendo, Fernando? Eu não estou te entendendo, o que está acontecendo? O que acontece é que a gente não está mais A gente não combina mais, eu não sinto A real, é que eu não sinto mais nada com você Pô, Fernando, poxa vida Cara, você vai jogar Anos de casamento fora Nós temos uma filha pequena Você vai fazer tudo isso, cara Tem que saber o que você está fazendo Eu não fiz nada para você É sério Você te fez alguma coisa? Me perdoa, meu amor, me desculpa Olha, você não fez nada Você não fez nada O problema não é você, o problema é que eu não gosto Mas eu não tenho mais sentimento Você está com outra pessoa, né? Não, o problema é que eu não consigo Você quer ficar com alguém que não gosta de você Você quer... Você quer o quê? Não tem como A gente tem de tudo, Fernando Você joga com isso fora Como, amor? E a nossa filha, como que eu vou... A nossa filha crescer, como que eu vou voltar para a nossa filha? Eu não vou abandonar a nossa filha Isso você pode ficar tranquila Não é só porque eu parei de sentir alguma coisa por você Que eu vou abandonar a nossa filha Eu vou continuar do mesmo jeito Eu só não vou estar mais com você Fernando, você está com outra pessoa Não tem base Não tem, não tem Olha, você quer que a nossa filha cresce E vê... Um relacionamento que não tem gosto Não tem amor Você quer que ela saiba com você? Você quer que ela saiba com você? Você quer que ela saiba com alguém? Você quer que ela saiba com alguém? Fernando, eu estou tão bem Tudo que você precisa, eu faço Você fala assim, meu amor Eu quero aquilo, eu faço Poxa vida, eu quero Olha, não dá mais Desculpa, mas não vai dar mais Não vai dar mais Eu quero me divorciar A gente vai ter que se divorciar Não vai dar mais É isso que você quer, né? Sim, é isso que eu quero É isso Isso vai me fazer bem Porque não tem como Eu sei que não te agrada Mas vou deixar uma visa pra você Quando você vir me procurar Vai ser tarde demais, tá bom, Fernando? Pode ficar tranquila que eu não vou te procurar Boa sorte, que Deus abençoe você Eu vou embora porque Desculpa, mas não dá A gente tem que se separar Não Como assim, cara? Ele ia terminar comigo Deixar nossa filha Por conta de outra pessoa Por conta que ele está gostando de outra menina Não 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 é Mas eu vou por um negócio Se ele vir atrás de mim Vai ser tarde demais Porque eu vou dar o troco nele Se ele está pedindo um divórcio Eu vou assinar o divórcio Mas eu tenho certeza Que ele vai se arrepender O que ele está fazendo aqui com ele Oi, meu amor Sim, finalmente a gente vai conseguir ter a nossa paz Esse divórcio é uma benção Aliás, eu reservei umas passagens pra gente Assim que eu sair daqui A gente vai dar um jeito de sair daqui Sumir de perto dela A gente vai conseguir ficar em paz Aproveitar a nossa vida junto É Que bom que você gostou Então tá Né É, deixa eu te falar Eu vou desligar Porque ela já deve estar chegando aqui Tá? Beijo É Vamos, Fernando Já estou pronta Nossa Como que você está bonita Ai, obrigada É Eu vou ali pegar uma coisa, tá? Tá bom Olha só que interessante, né? A pessoa não se arruma Não faz nada pra se deixar bonita E quando está acabando o casamento Você arruma Isso chega a ser engraçado, né? Mas pior que ela está muito bonita mesmo, né? Tá usando até o perfume que eu dei pra ela No dia que a gente se conheceu Interessante Isso aí é tudo pra me provocar Eu tenho certeza É pra me provocar Nossa, que demora Voltei Eu tenho que ir Você está muito linda, viu? Obrigada Agora que você realmente reparou a mulher que você tinha em casa É antes de ir, Fernando Aqui, ó Deixar essa aliança com você Não, fica com você Não, obrigada Vamos logo que eu fiz a assinar que o divórcio Vamos Nossa, que linda Cara, eu estou com muita saudade dela Sabe? Ela está dando até um vazio Coisa estranha Onde é ser? Eu vou ligar pra ela Oi, Luan Oi, Luan Desculpa estar te ligando Numa hora dessas É que É que eu tinha que conversar com você Sabe? Eu me arrependi muito do divórcio Eu me arrependo muito daquilo Pra falar a verdade Eu nem sei o que eu fiz aquilo Foi a maior mancada que eu dei Olha, eu sei que eu errei Eu sei que eu peguei E fui errado De fazer isso Hoje eu vejo que eu estava muito errado Em querer divorciar de você Que você era uma mulher maravilhosa E pode acreditar em mim Eu sei que eu estou errado Eu sei que eu fiz errado Desculpa Eu te amo Eu não consigo deixar isso de lado Sabe? Eu me sinto tão vazio Então, Fernando Foi uma decisão sua Foi uma escolha sua Não posso fazer mais nada, tá? Por favor, meu amor É, por favor Converse comigo Vamos conversar Me dá uma outra chance Eu não tenho nada Pra conversar com você Meu querido Olha, dá uma chance Volta comigo Por favor Não Fernando, eu vou desligar Porque eu tenho muita coisa Pra fazer, tá bom? Tchau, Fernando Tchau Agora que é a segunda chance E aí? O que você achou desse vídeo? Será que eu daria A segunda chance pra ele? Deixe nos comentários Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau